A polícia investiga os últimos contratos feitos pela Prefeitura de Aracaju com a empresa Torre, que por muitos anos fez o serviço de limpeza pública da capital. Hoje, agentes cumpriram mandados de busca e apreensão. A Polícia Civil já começou a ouvir os envolvidos na investigação. Um representante do Sindicato dos Agentes de Limpeza prestou depoimento. Durante todo o dia, tentamos também contato pelo telefone com algum representante da empresa Torre, mas não houve retorno. E nos últimos 20 anos, a empresa Torre foi a única responsável pela coleta de lixo em Aracaju. Segundo o Tribunal de Contas do Estado, no momento não há pendências que impeçam a realização de uma nova licitação. Ainda segundo o TCE, a Prefeitura de Aracaju firmou um acordo para fazer a licitação nos próximos meses.